Os seis feriados que o Brasil ainda terá este ano devem movimentar quase 19 bilhões de reais. Vão ser quase 11 milhões de viagens por todo o país. O levantamento é do Ministério do Turismo. O Sudeste é a região que deve movimentar mais dinheiro nesse período, impulsionado por Rio de Janeiro e também por São Paulo.